Abertura O que vocês acharam? Eu amei o meu corte! E eu estou aqui do lado da Rosângela, ela é a proprietária do Salão Toca Especial E eu quero saber de você, Rosângela, o que te levou a participar desse projeto? Olha, é um projeto que foi muito nobre da sua parte, vindo e poder ajudar as pessoas E nós estamos aqui com as portas abertas, o Salão Toca Especial Para aquelas pessoas que estão nos assistindo, que tiverem cabelo, que possam doar no mínimo 10 centímetros Nos procura que nós vamos cortar Então, fala pra gente aí, eu fiquei sabendo que vocês não vão cobrar esse corte, né? Então, deixa pra gente o seu endereço, o seu telefone, para que as pessoas possam entrar em contato e marcar Não, nós não vamos cobrar, porque é uma parte que nós também vamos estar ajudando, né? Doando o nosso trabalho E pode nos procurar, o telefone é 3423-2473, rua Bom Jesus, 546, Salão Toca Especial E você pode vir, ligar, marcar com a gente, agendar E nós não vamos cobrar nada por isso e vai sair daqui mais linda ainda do que entrou É isso aí então, pessoal, você vem, corta o seu cabelo Deixa a sua mecha de cabelo aí pra Rosângela Que a associação depois vai passar toda semana recolhendo Faça você também a sua atitude Muito obrigada, Rosângela Obrigada 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 Obrigado.